oi gente tudo bom aqui também estamos bem gente esse vídeo é tratando de sobre aquelas coisas que a gente dispensa né que a gente está pra jogar fora ou fazer doação né é sobre isso esse vídeo é quem me marcou para fazer esse vídeo foi a minha querida amiga do canal é o canal da querida amiga silvia meu lar né que ela me desafiou a fazer um vídeo de destralhe então é coisinha que a gente já não usa mais né vai fazer alguma doação ou vai realmente não tem mais utilidade aquilo lá você tem guardado ali então você vai querer é disponibilizar para o lixo ou para alguém né se tiver condição de uso então vou mostrar para vocês as pecinhas que você parei aqui não falta coisa né até um tempo atrás a gente dispensou um monte de garrafa pet mas um monte mesmo naqueles é com ponto né que foi no comecinho do mês e muita garrafa muita garrafa mesmo e e agora essas coisinhas aí que eu vou mostrar para vocês se você acha legal esse tipo de vídeo comenta aí é deixa um joinha para não esquecer né depois que ver o vídeo vai embora vai ver outras coisas e esquece deixar o joinha deixa o joinha aí por gentileza comenta para dizer o que você achou dos meus destralhes é e eu te convido a conhecer o canal como te convido a tá assistindo as playlists escolhe um aí vai lá no canal escolhe né tem principalmente a da minha gatinha e é isso bora pro vídeo tá bom obrigada e até o próximo vídeo silvia um beijo espero que você goste vou começar aqui na minha lavanderia mostrando para vocês essa caixa de transporte na cor verde que tem duas aqui né a dona dessa caixa é a filinha dela faleceu né por uma doença do próprio gato né então ela doou todas as coisinhas dela e a margarida foi uma das que ela lembrou né então eu vou doar uma caixinha essas sacolinhas aí né pode ser uma sacola é essa mochilinha de costas né pode ser para aquela sacola de reuso né então esse também eu vou destralhar vou tirar daqui só tá acumulando é guarda é como fala ocupando espaço mesmo né eu tenho outras sacolas né que eu uso aqui esse par de tênis é da minha filha não tem rasgo não tem nada mas eu tentei usar mas ele é grande para mim ele é 37 eu calço 34 35 então a diferença é muito grande mas ele tá perfeito tá vendo aí só tá sujinho porque ela não usou mais e do jeito que ela deixou ficou então olha o zíper tá perfeito o cadarço tá perfeito por dentro tá perfeito todo arrumado então ela ela não dá ficou pequeno para ela já tá apertando os pés esse tênis também adidas novinho também original minha filha não quer porque ele tem esse salto aí e isso daí já veio viu gente essa sujeirinha aí ela não quer também então a gente vai ter que dar mesmo doar esse dá para alguém usar né ela ganhou mas não não é a cara dela né não é então ela não se vê usando isso acontece né muito né essa blusinha que é da minha filha manga longa também ela já enjoou não quer saber mais essa blusa ah desculpa ah desculpa isso daqui é uma tá vendo é uma espécie de colã essa toalhinha essa toalhinha essa camiseta reunir algumas coisas aqui do pessoal mais uma camiseta essas não são novas novas mas elas estão em bom estado de uso então então provavelmente eu vou doar que tem aqui uma subprefeitura que ela aceita doações a gente passar lá e entrega esse é um pijama provavelmente esse pijama vai para o lixo eu não vou não vou doar aqui todas essas sutiãs eu vou ver se tem algum defeito nenhum tem defeito aqui tá tudo certo com os cochetinhos sabe assim os fechinhos deles tudo certinho aí eu vou ver direitinho o que que eu faço com isso para fazer a doação ou jogar fora né são essas as peças tem esses dois travesseiros também que foi dispensado agora comprei um para minha filha ela usava esses dois porque primeiro eu comprei um depois eu comprei o outro e aí os dois ficaram ruins aí eu juntei os dois e aí ficou isso aí mas agora nem os dois dá conta mais então eu tirei o saquinho do novo ela tá usando e dentro do saquinho eu coloquei esses travesseiros velhos então estão aí para serem jogados fora gente eu vou doar também esses monitores são dois monitores ó esse daqui é bem antiguinho acho que puxe né puxe aqui vou até deixar de costa tá vendo ele é bem grande também vai sair daqui ele tá em cima da minha sapateira então vai sair daqui meias então vai sair daqui e mais esse aqui também aquele foi o primeiro esse daqui foi o segundo esse também a gente vai tá aqui fora justamente para isso mesmo vai embora aparentando uns defeitos ele acho que acho que ele tava escuro super escuro aliás os dois a luminosidade dele já não tava prestando mais então é esses daqui são os nossos destralhes no momento e finalizando aqui essas tampinhas aqui aqui já parei de juntar olha tá cheia de água o tanque encheu e aí e aí molhou tudo que elas ficam ali embaixo e aí molhou então é isso aqui finalizando com essas tampinhas gente eu vou como eu fui desafiada pela amiga silvia no canal silvia meu lar é eu vou também estender esse desafio ao três amigos aqui que é a mineira é kátia né da do canal é uma mineira em portugal desafiar o amigo o ei de taiwan desafiar a amiga marina petrosk é petrosk acho que é perdão amiga se eu falei errado então são vocês três que eu vou desafiar aí nesse vídeo de destralhe né são 50 coisas para destralhar eu nem sei se o meu chegou a isso então é isso tá aí o desafio para vocês três foi esse o vídeo gente é isso é os meus destralhes eu nem contei eu vou contar agora e eu vou deixar anotadinho e até o próximo vídeo muito obrigado por ver beijo silvia e até o próximo vídeo e aí 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 e aí